Olá, gestores, tudo bem? Então, estou aqui hoje para poder falar nesse dia 7 do 12 de 2020. Algo muito interessante para todos nós. Nos meus estudos, nas minhas pesquisas e nas minhas experiências pessoais e profissionais, eu tenho observado muito sobre a questão das nossas gestões, da sua gestão, da forma e do tipo que você vem conduzindo a sua gestão. Precisamos ter algumas características de observação, aonde essa gestão precisa de fato ser realmente, ser analisada de forma mais consistente. Essa sua gestão, essa minha gestão, precisa ser de forma cautelosa, ser analisada de forma mais coerente. Até porque fazer gestão não é algo fácil, não é para qualquer um. Não é uma habilidade de qualquer um. Mesmo que você queira, se você não tiver discernimento, se você não tiver dom ou habilidade para liderar, para fazer gestão, com certeza será uma verdadeira frustração. Algumas literaturas comprovam isso. Que normalmente existe aquele gestor nato, aquele que naturalmente consegue conduzir a sua equipe. Por instinto, por carisma e por tantas outras qualidades que não temos explicações. Mas essas pessoas normalmente têm um atrativo de forma muito diferente, de pessoas que às vezes se preparam, sem dom algum, para fazer gestão, ou para criar ou fazer gestores. Nós precisamos ter uma concepção e percepção de que fazer gestão é algo muito diferenciado do que imaginamos. Fazer gestão é algo aonde precisamos cada vez mais nos aprimorar diante deste assunto, que ele é muito extenso. E nunca será, de fato, definido qual é a gestão ideal. Porque para cada cenário existe um tipo de gestão. Para cada cenário existe um tipo de liderança. Para cada cenário existe um tipo de pessoa. Ou vários tipos de pessoas com vários tipos de pensamentos. Com segmentos diferenciados. Aonde eu não posso comparar uma empresa, por exemplo, a qual trabalhei 17 anos de mineração, para uma empresa de agronegócio. Que a sua filosofia e cultura de gestão é totalmente diferente uma da outra. Eu não posso comparar uma empresa de logística e transporte, por exemplo, ou de segurança patrimonial de hipótese nenhuma, porque são situações diferentes uma da outra. Gestão de logística é totalmente diferente de uma gestão de segurança. Gestão de segurança é uma logística diferente de uma gestão aonde normalmente lidar com conflito, com coisas diferenciadas que não isenta e nem tira. de hipótese nenhuma, que em outros setores é claro que existe esse tipo de conflito ou gestão. Precisamos analisar, precisamos realmente nos cautelar diante desses fatos. Porque você gestou, você precisa urgentemente, nós precisamos urgentemente, eu tenho falado isso de forma muito constante, nós precisamos urgentemente quebrar as nossas vaidades. Nós precisamos ter uma abertura para os nossos colaboradores, nós precisamos dar espaço para os nossos colaboradores, até mesmo porque você está perdendo a chance de ter um diamante lapidado do seu lado, e o melhor, lapidado por você, da sua forma, dentro da sua característica, dentro dos seus pensamentos, conceitos e ética. Então nós precisamos formar e fazer formadores de opiniões. Não que a pessoa será ali um robô pensando como nós, mas você tem que ter a habilidade de desempenhar nas pessoas o senso crítico, o senso da habilidade de ter gestão, de fazer gestão, independentemente de que cenário ele está vivendo. Porque é muito fácil você fazer gestão de um time que já é formado, de um time que está vencendo, e aquele que precisa ser lapidado. Será como que você gestor irá sair diante dessa situação? A gente percebe, diante de muitos dos fatos, em setores específicos, por exemplo, como segurança patrimonial, a vaidade reina acima de tudo. Abre aspas, mas muitas das empresas ainda se perdem na vaidade das vaidades, por pessoas acharem que são melhores do que a outra, por serem gerentes, diretores, por ser um supervisor ou um inspetor. Essa vaidade precisa cair por terra, porque você está perdendo a chance de um subordinado seu ocupar a sua posição para que você possa ir além daquilo que você imaginava ou sonhava dentro da sua gestão. Nós precisamos parar de ter medo das ameaças das pessoas, porque pessoas não podem nos ameaçar, senão nós somos incompetentes, senão nós temos um pensamento de grande incompetência, porque nós estamos desmerecendo nós mesmos diante de uma situação aonde nós estamos ali por mérito, a não ser que quebramos dentro desse cenário todo o conceito de ética, todo o conceito de valores. Nós não podemos desvirtuar desses valores. Eu tenho certeza que diante desse fato, diante dessas situações, você está onde está porque você mereceu, porque você fez por onde você planejou, você fez algo de diferente, aonde chamou a atenção de uma pessoa que o promoveu, que o fez fazer e ser diferente, porque você fez algo diferente. Você teve meta, você teve missão, você teve objetivos dentro da sua função, dentro da sua empresa, você teve tudo aquilo que era preciso para você estar onde está. Então, por que ter medo das ameaças? Por que esses setores têm tanto medo dos seus subordinados, enquanto ele, como você, sempre precisa ter essa chance de crescimento pessoal e profissional, inclusive espiritual? Porque a maioria das pessoas ficam deprimidas, estressadas, porque não tem sequer uma chance de mostrar a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de comando, a sua capacidade realmente de gestão diante da sua empresa, aonde você, coordenador, você, diretor, você, gerente, você, supervisor, tira a chance e o sonho de alguém de estar no mesmo nível que você. Ninguém toma lugar de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Simplesmente pessoas desenvolveram mais os seus conceitos intelectuais. simplesmente talvez pessoas estudaram mais, simplesmente pessoas talvez fizeram mais além daquilo que era previsto. Então essas pessoas normalmente vão se destacar. Existem aquelas pessoas autodidatas, porém, elas precisam também ser doutrinadas diante de um cenário aonde por mais que ela tenha ali, por mais que ela tenha as suas genidades e oportunidades diante de um cenário que para ele é como se não significasse nada por ele ser autodidata, por ele ser um gênio intelectual. Porém, mesmo sendo essa pessoa, se ele não tiver um comando, um conceito, uma diretriz, alguém que o direcione a um caminho certo, nem sempre ele será ali o melhor gerente, o melhor gestor, o melhor coordenador, o melhor supervisor, o melhor inspetor, o melhor analista, jamais, se ele não tiver alguém que o direciona. Pessoas experientes, pessoas que passaram por zona de conflitos, pessoas que um dia caíram na zona de conforto e precisaram levantar novamente para que ele pudesse se reerguer intelectualmente. você, líder, você, gerente, você, supervisor, você, coordenador, precisa acordar, precisa entender que você está na sua função, você não é dono de nada. essa é a minha sala, essa é a minha mesa, ah, ali está os meus subordinados, os meus funcionários, você está, você não é dono de nada. você está nessa função, ela pode ser substituída a qualquer momento, não tem esse sentimento de poder, não tem esse sentimento aonde você pensa ser melhor do que tudo, do que todos, porque você está há 10 anos, 15 anos, um ano, dois anos, 20 anos, 30 anos, em uma empresa e acha que você é insubstituível e com isso você começa a podar e subestimar as pessoas. você precisa ter um senso de gestão para que até mesmo porque a sua empresa precisa dessa cadeia produtiva, para que ela possa junto com você evoluir. Quantas e quantas empresas, nós temos histórias de gerentes que nem sequer conseguiu sair do lugar na ocupação do seu cargo um período de 10 anos, ele não melhorou, ele não se capacitou, já por achar que ele já era capacitado por ter sido ali um engenheiro, ele não fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele não procurou caminhos, novos desafios, novas metas, porque ele entrou numa zona de conforto aonde a sua empresa precisaria de alguém que fizesse algo de diferente, porque tudo modifica, tudo muda, tudo inova, nós precisamos quebrar paradigma, nós precisamos realmente quebrar todos os paradigmas. Quem esperava essa pandemia? Quem esperava que nós passaríamos por um problema tão grave como esse? quantos e quantos gestores se perderam e quantos e quantos gestores aproveitaram diante desse cenário crítico, grandes oportunidades de fazer com que a sua empresa criasse um novo rumo. então nós precisamos quebrar paradigmas, quebrar conceitos velhos, nós precisamos entender onde está o nosso queijo, porque o seu queijo está acabando e você precisa renovar o seu queijo, porque senão com certeza você vai falir junto com a sua empresa. Você precisa entender que diante de uma situação de um cenário, você é uma peça fundamental para construir ou destruir aquilo que foi dado a ti como responsabilidade, senhor gestor, senhor gerente. Quer conhecer na sua empresa quem está do teu lado? Quer conhecer na sua empresa quem está realmente de fato ao teu lado? Você quer conhecer quem realmente de fato é o seu amigo? dentro de uma empresa? É aquele que quando você está em uma situação de depressão, de problema pessoal, é aquele que todos os dias enxerga você, assiste você como algo significante. Ele preocupa com você. Ele faz uma leitura corporal porque o corpo fala e quando eu tenho um carisma, quando eu tenho gestão humana, gestão de pessoas, com certeza, aquele meu colaborador nunca vai se sentir sozinho porque eu percebi, eu percebi que algo precisaria ser feito. se você quer entender de fato quem é seu amigo, coloca numa rede social aí, pode ser agora no mesmo no liquidinho, que você está num cenário de recolocação, porque você está desempregado. pessoal, é fato, é certeza, que se você tem 10 mil seguidores, talvez sem te dar uma bola, talvez 10 falam alguma coisa, e talvez, e que com certeza um ou dois poderá te ajudar. Esses de fato são seus verdadeiros amigos, porque eles não querem nada de troca de ti. fiquem atentos a essas situações, fiquem atentos a esse tipo de gestão, você empresário, você sócio diretor, você majoritário, fica atento aos seus subordinados, fica atento às pessoas que você escolhe, RH, você que faz a seleção, você que faz a entrevista, analise de fato quem você está entrevistando, porque nem sempre o corpo fala, fala, porque pode existir ali diante daquele corpo fala, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que pode realmente ser tímida, e nem sempre o corpo vai direcionar você quem aquela pessoa é. Existem vários e outros fatores que vai definir quem você está contratando. Então, tome cuidado. foi vários e vários erros que eu vi e percebi durante mais de 26 anos de experiência eu vi que várias empresas erraram na hora das suas contratações. Por fazer julgamentos pessoais, por fazer julgamentos supostos e por não fazer um julgamento de fato intelectual completo. porque o ser humano ele é dinâmico, o ser humano ele é fantástico e muitas das vezes nós perdemos uma pérola, uma pedra preciosa porque você decidiu não escolher aquele indivíduo, porque você achou que dentro do seu conhecimento e entendimento intelectual já foi o suficiente para você fazer um julgamento, deixou até de fazer outros testes, deixou até de buscar outras alternativas para ver se de fato aquele indivíduo, aquela pessoa qual você estava contratando ou que estava sob seu controle de gestão, você deixou cair por terra porque a vaidade das vaidades falaram mais alto. Então nós precisamos senhores gestores, senhores gerentes, senhores coordenadores, supervisores, vamos observar as pessoas, vão sair do salto alto, a empresa, a sua empresa, a empresa que você trabalha, o cargo que você ocupa, precisa evoluir, precisa crescer, e você como peça fundamental para que esse crescimento possa acontecer, você coloca tudo a perder, por causa da vaidade, das vaidades. Tome cuidado, eu falo com muita experiência, eu falo com muita consistência, muitos até podem me ignorar, mas o meu currículo é farto, eu tenho consistência, eu passei por alegrias, choros, tristeza, superação, superação, e superação, porque tudo na vida é superação, ninguém tem o direito de tirar os seus sonhos, supere, seja diferente, gestor, faça com que a sua empresa seja você na sua imagem, mas de forma positiva e não negativa, porque tudo isso cai por terra, se você insistir ainda com esse erro, tome cuidado e fique atento diante de tudo que eu estou falando, se você pegar as melhores literaturas, isso vai provar de fato, eu, professor Leomar, pós-graduado em gestão, graduado, tenho uma graduação, tenho um curso técnico numa federal, falo sem vaidade nenhuma, que eu tenho muito a aprender, mas também tenho muito a falar, porque eu vivi muito, eu aprendi muito, eu tive tempo de fazer leitura de pessoas que sempre pensou que ele seria insubstituível, pessoas de alto nível que nunca imaginavam cair, mas por causa das vaidades, da vaidade, ele caiu e outro assumiu, porque a vida é assim, sucesso para você, sucesso para a sua empresa, para a sua gestão, majoritário, fica atento a essas pessoas, não permita com que as pessoas desvirtuem valores, eu fico sem entender porque que eu tenho que provar honestidade, porque que eu tenho que provar para você honestidade, se isso já tem que nascer dentro de mim, se isso já tem que me acompanhar, porque senão não precisava do código penal, não precisava da constituição, do código civil, não precisava de nada disso, porque nós desvirtuamos esses valores, todos nós somos criminosos, jamais, eu não abro mão daquilo que eu aprendi desde o beijo, ser bom, ser honesto, isto é uma obrigação, eu tenho isso sempre na minha vida como missão, de poder inclusive, diante de tudo isso, alcançar aquilo que eu mais quero, porque nesse mundo tudo passa, mas o amor de Deus na sua vida, na sua empresa, no seu lazer, em qualquer lugar, nunca vai passar, porque Deus que o fez assim e foi Deus que construiu todo o seu império e é Deus que pode acabar com ele, porque ele é Deus, tudo de bom, reflita sobre isso, abraço, professor Léo Maragão, fiquem com Deus.